Blue Shares encontra quase 40% das lojas de retalho em linha utilizam práticas manipulativas para levar os consumidores a tomar decisões de compra, disse na segunda-feira o relatório da Comissão Europeia e das Autoridades de Proteção dos Consumidores em 23 Estados-membros. Ficheiro. Uma pessoa prepara-se para pagar com seu cartão de crédito uma compra online feita com seu computador do web de um retalhista em Madrid, Espanha, 28 de outubro de 2020. Jesus Rele Europa Press. No total, a análise abrangeu 399 lojas ou larges em vários setores do vestiário à eletrônica, 148 das quais utilizam alguma forma de prática para influenciar o comportamento do cliente para tomar decisões que nem sempre são do seu interesse, conhecidos como padrões escuros. A este respeito, 42 sítios utilizaram uma contagem crescente falsa como um prazo para fazer uma compra de produtos específicos, enquanto outras 54 lojas orientam consumidores para certas escolhas, tais como subscrição ou produtos mais caros através de sua concepção da web. O relatório conclui que 70 outros sítios ocultaram ou ocultaram informações relevantes para os clientes, tais como o custo de envio, composição do produto ou a possibilidade de um preço mais barato. Outros 23 escondem informações com o objetivo de conseguir que os consumidores subscrevam algum tipo de serviço. Este comportamento é claramente errado e contrário à proteção do consumidor. Hoje já dispomos de instrumentos vinculativos para ajudar a resolver este problema e apelo às autoridades nacionais para que utilizem seus poderes de ejecução para tomar medidas adequadas para combater estas práticas, disse o comissário da Justiça, Gerber Jainer, sobre o relatório. Diz-se que Bruxelas está a revir toda a legislação de proteção do consumidor para se certificar de que está apta para a era digital, incluindo para variar se os padrões escuros estão adequados cobertos contra Europa Press.